O júri marcado para começar às oito e meia da manhã começou com mais de duas horas de atraso. O juiz Lorival Machado preside a sessão, que deve durar três dias. A morte do radialista Valério Luiz completou dez anos em julho desse ano. Os réus são Maurício Borges Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, Urbano de Carvalho, Malta, acusado de contratar o policial militar Ademar Figueireto para cometer o homicídio, Marcos Vinícius Pereira, acusado de ajudar no planejamento do crime, Ademar Figueiredo Aguiar Silva, acusado de ser o autor dos disparos que atingiram e mataram Valério Luiz, e Djalma Gomes da Silva, acusado de ser o responsável por atrapalhar as investigações. Essa é a quinta tentativa de realizar o julgamento. Da última vez, um dos jurados quebrou o protocolo depois de passar mal e sair do hotel alegando que foi para casa para se medicar. Desta vez, o juiz Lorival Machado determinou que dois oficiais e um policial militar fiquem o tempo todo no hotel com os sorteados que vão participar do julgamento. Valério Luiz de Oliveira Filho vai atuar mais uma vez como assistente de acusação. Eles estão aqui no cumprimento de um dever cívico, de uma função pública, da mesma forma, aqui dentro eles estão como servidores públicos. Então, se atentar para esse serviço que eles estão prestando para nós, para a comunidade. Em relação à assistência de acusação pelo Valério, ele é formado em direito, ele tem capacidade técnica para estar. Mas mais do que isso, ele sempre demonstrou uma força muito grande nesse processo, porque é uma posição muito difícil. Para ele, figurando como advogado ali, na assistência ele não tem filtro nenhum. Tudo que acontece no processo, toda e qualquer manobra, todo e qualquer problema, é passado para ele diretamente. Serão sete jurados, seis homens e uma mulher. 24 testemunhas devem prestar depoimento, entre elas o delegado Wellington Carvalho, que esteve à frente das investigações. Nós já fomos intimados cinco vezes. Na última vez, eu prestei o depoimento por mais de três horas. Infelizmente, não valeu de nada, vamos ter que repetir tudo, mas espero que seja a última vez e que haja, enfim, aprovação de um veredito, seja pela condenação, seja pela absolvição, porque já se passou muito tempo desde a prática do crime. No último final de semana, a defesa de Maurício Sampaio entrou com habeas corpus para evitar que a corte decrete a prisão imediata e solicitou a transferência da competência do julgamento para outra comarca. Os advogados foram destituídos e, no domingo à tarde, os novos advogados desistiram do processo. Ricardo Naves, que agora representa Maurício Sampaio, também representa Ademar, Djalma e Urbano. Selecionamos tudo aquilo que, como o lenhador faz, ele tira a casca e deixa o cerne. Nós estamos atentos ao cerne, trouxemos elementos para demonstrar o conceito de sentença faláceo dessas acusações. No primeiro e no segundo dia, as testemunhas serão ouvidas. Primeiro as de acusação, depois as de defesa. Em seguida, os réus serão interrogados. No terceiro dia, haverá um debate entre acusação e defesa. Todos os dias haverão dois intervalos, um para almoço e o outro para jantar. Marcos Vinícius, que mora em Portugal, alegou que está trabalhando e que o novo emprego não permite que ele tenha acesso à internet. Por isso, não poderia participar do julgamento online. O juiz disse que se Marcos Vinícius não comparecer, será julgado à revelia. O julgamento, o réu pode comparecer se ele quiser. Se ele não quiser aparecer aí, é opção dele. Quem obrigatoriamente tem que estar aí é o advogado dele. Por isso que foi o adiado daquelas outras vezes. Porque os advogados do Maurício foram embora. Então, o advogado dele estando aí, o julgamento corre normalmente. Ele comparecer, ele ser interrogado ou não, é uma faculdade dele. Mas sendo condenado, ele vai ser extratitado de lá e cumprir pena normalmente.